Estamos de volta, ó gente, hoje o programa tá bom aí pra você de casa aprender todos os cuidados que você precisa ter com a sua saúde. Agora, você já ouviu falar em medicina chinesa? Pois é, pra gente que já tá ficando um pouco mais velho, que sente uma dor aqui, uma dor ali, hoje a gente tá recebendo aqui no nosso programa o doutor Ricardo Nacal, ele que é especialista em medicina chinesa, vai contar tudo pra gente sobre como funciona isso, seja muito bem-vindo doutor, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Prazer é meu. Ó, vamos começar contando pro pessoal de casa o que de fato é medicina chinesa, porque tem gente que não sabe como é que funciona, mas parece que ela não faz o uso de remédios. Se você puder explicar um pouquinho de como ela funciona pra gente. Claro, a medicina chinesa, ela tem quatro pilares principais, fitoterapia, tuiná, que é uma massagem energética, acupuntura e tai chi chuan, né? É muito comum você ver na China, os chineses acordando pela manhã fazendo a sua captação energética, porque ele acredita que na energia tem o yin e o yang. O yin é a noite, é a mulher, é o frio, é o estático, o yang é o movimento, é o dia, é o homem, é o calor. Então essas duas energias estão presentes no universo, estão presentes no nosso corpo, nos nossos órgãos. Quando essas duas energias estão em desequilíbrio, acontecem as doenças. Então a medicina chinesa visa promover a saúde, tanto em forma preventiva e em forma curativa. Que legal, eu tô vendo que a gente tem vários materiais, a gente tem um modelo aqui com a gente também. Daqui a pouco a gente vai expor e contar pra que serve cada uma dessas ferramentas, é assim que a gente pode identificar, doutor? É, equipamentos, né? Tem bastante equipamentos na medicina chinesa, isso são algumas das técnicas da medicina oriental, né? Ventosa, Nil Seitai, que é uma terapia dos martelos, que é japonesa, né? Não é chinês. Tem a mocha, que é um bastãozinho que aquece e tonifica o nosso organismo. Tem a acupuntura com agulhas e pode ser feita com sementes também, não é só agulha. E como é que funciona todo esse processo de cura mesmo das dores que a gente tá sentindo, tem uma região específica que cuida dessa dor, como é que funciona isso? É assim, quando o paciente vem no consultório, nós fazemos uma avaliação oriental, né? Então ele vem, ele faz uma anamnese, várias perguntas são feitas a ele, ele vai relatar os principais problemas. E a gente, na medicina chinesa, a gente avalia pulso e língua, que mostra como é que tá as condições energéticas dos órgãos e vísceras. Por exemplo, se o fígado tá com muito calor, vai mostrar pra gente, ah, o yang do fígado está em excesso. Então a gente tem pontos que abaixam esse yang do fígado, significa que ele tá muito quente, vamos acalmar ele. Então o equilíbrio entre essas duas energias promove a saúde do paciente. E aí você sabe exatamente qual região do corpo você precisa ou fazer a ventosa ou dar uma, tô vendo, tem uma martela aí. A gente até falou desse esse martelo aqui que a gente tá fazendo umas marteladas nas pessoas dessa equipe, tô brincando. E aí você sabe exatamente o lugar que você precisa massagear pra que essa dor ou... Isso, através da avaliação, né, que a gente colhe anamnese, pulso e língua, a gente vai encontrar uma melhor técnica pra curar essa dor. Muitas das vezes a gente mescla as técnicas, né, a gente usa os martelos junto com massagem, shiatsu no caso, ou ventosa, acupuntura. Tem um arsenal muito grande da medicina chinesa pra tratar as dores. E ela não trata só dores, ela trata questões emocionais. Entendi. E precisa fazer algum tipo de exame, sei lá, exame de sangue ou exame, algum tipo de exame? O diagnóstico oriental é totalmente diferente do diagnóstico ocidental, né? Então a gente tem uma forma exclusiva de diagnóstico, né? Então a gente não precisa necessariamente dos exames, mas se quiser trazer na consulta, é muito bem-vindo. Perfeito. E doutor, tem alguma contraindicação esse tipo de tratamento? Olha, é contraindicações relativas, né? Aquele paciente que é muito idoso, vamos tomar cuidado com a martelada, câncer, aquele paciente que acabou de fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, a gente não pode agulhar determinados membros, então tem paciente febril, um caso ou outro a gente utiliza agulha de sangria pra eliminar a febre, então tem que ser, são contraindicações relativas, né? Entendi. A gente recebeu recentemente aqui no nosso programa, um quiropraxista que também trouxe alguns tipos de materiais. Tem alguma relação a medicina chinesa com o quiropraxia, não? A quiropraxia é uma técnica específica, né? Essa técnica aqui do Nil Seitai, assim como a quiropraxia, também ajusta as articulações. A quiropraxia visa ajuste articular, né? Visa corrigir o desajuste que tenha. Então através da avaliação palpatória, a gente vai sentindo qual região do corpo precisa martelar. É muito interessante. Entendi. Mas vamos mostrar então pro pessoal de casa o que é cada uma dessas ferramentas aqui, pra que ela serve. A gente já tem até um modelo, a gente já vai até inclusive executar ali, fica à vontade, doutor. Esse aqui, por exemplo, ó, serve pra que exatamente? Essa daqui é a ventosa, né? Antigamente era feita com chifre de boi e com bambu, né? E com o passar da evolução veio o vidro e utiliza-se muito com o vidro. Vou mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui? Isso. Então antigamente era feito com chifre de boi? Chifre de boi. Cortava-se o chifre do boi e aí eu vou demonstrar. Fica mais fácil do pessoal compreender, pode ser? Pode, vai lá. Fica à vontade. Então a ventosa é muito usada pras dores. Aham. Deixa eu só pegar um. Olha, vou dizer que do chifre tá evoluída essa ventosa aqui então, hein gente? Porque era o chifre de boi isso aqui? E bambu. E bambu também. Não vou nem falar o que eu queria falar. Dá pra fazer alguns, produzir algumas ventosas aí pra você. Viu, Bruno? E a ventosa, ela pode ser usada de duas formas principais. Deslizante ou a ventosa fixa. Eu vou mostrar os dois pra vocês, tá bom? Vou pegar aqui o isqueiro, tá por aqui. Precisa do quê? De um isqueiro? O isqueiro tava aqui, hein? Calma aí. Aqui, ó. Ah, show. Opa. Vamos lá. Rapaz. Vamos colocar primeiro as ventosas fixas. E usa, e a gente, você usa todas ao mesmo tempo. É, quando eu uso a fixa, sim, eu costumo colocar bastante, dando foco na região que o paciente mais tem dor. Perfeito. Aproveitando que o Jeff aqui tá com uma dor na coluna lombar, a gente já tá... E aí, esse processo de sucção acontece porque você queimou todo o... Porque você queima o oxigênio que tá dentro do copo, então ele faz a pressão negativa, né? Que a gente chama sucção. Aham. E aí, esse procedimento que a gente tá fazendo agora é justamente pra dor nas costas. Ou tem, vai pra algum... Como é que a gente sabe pra qual dor específica esse... Qual tratamento serve pra qual dor? Exatamente. Então, o caso do Jeff aqui, ele tá com uma dor bem aguda, bem intensa. Então, a gente sabe que a musculatura dele tá bem travada, bem tensa e rígida. Aham. E quando a musculatura tá travada, tensa, rígida, a gente fala que tem uma dor por excesso. Excesso de energia. Então, eu preciso fazer o quê? Relaxar essa musculatura. Então, eu posso relaxar essa musculatura com massagem, posso relaxar com acupuntura, posso relaxar com ventosa, né? Então, aquele paciente que você encosta, nossa, tá bem dura essa região, vamos soltar essa musculatura. Vamos usar técnicas que relaxem essa musculatura. Então, a ventosa, ela tem a função energética de remover qualquer obstrução de energia que tenha na região. Ela traz do profundo pra superfície. Então, ela vai exteriorizando essa dor, que chama-se de chie-ti na medicina chinesa. Então, traz do profundo pra superfície. E essa sucção que acontece, chega um momento ali que ela para, né? É, você consegue controlar, por exemplo, se eu colocar, colocar aqui, ó. Se eu colocar mais álcool, a labareda vai ser maior, consequentemente a sucção vai ser maior. Porque daí queima mais o oxigênio dentro do... Ó, deixo aqui, bate, pum. Ó, a sucção foi maior. Se eu quiser uma sucção menor, eu coloco menos, menos fogo. Tá? Essa é uma das formas de aplicar a ventosa. Agora, tem a segunda forma que eu, particularmente, gosto mais de receber até, que é a com óleo. É deslizante com óleo. Vou fazer aqui pra mostrar. Rapaz, chega, faz um... Na hora de tirar o... Como que é o nome dessa ferramenta aqui? É, ventosa de vidro. Ah, é ventosa de vidro. Eu já fiz uma que é uma espécie de... A pistolinha. A pistolinha, que vai sugando, assim, a cada... A tirada vai puxando um pouquinho da... Essa é a mais clássica, né? E essa é feita com copos de acrílico. Essa daqui é a ventosa tradicional, que é mais utilizada na China, tá? Só pra você entender. E a gente pode fazer isso em casa sozinho? Não sozinho, porque vai precisar de ajuda de alguém, né? Mas se eu tenho um copo, tenho um fogo, bota lá, queima o oxigênio. Não, eu não aconselho, não. Não? Não, tá. É sempre melhor buscar uma ajuda profissional, né? Perfeito. Não façam isso em casa, né? Ó, então... Agora com óleo, então. Passa o óleo. É, isso aí. E o resultado é imediato, doutor? Quanto tempo eu começo a sentir a diferença da dor que eu tô sentindo? Logo após o decorrer do tempo com as ventosas, o paciente vai sentindo relaxar a musculatura. Lembrando que essa técnica das ventosas fixas pode deixar marca, tá? Essa marca é natural do processo de cura. Depois de feito, não pode tomar sol por 7 a 10 dias. Isso é importante. É, às vezes a gente tá... a gente percebe que tem umas pessoas com uma marca bem forte, assim, né? Uma coisa redonda, então é dessa ventosa aí. E quanto mais marca, mais estagnação a pessoa tinha. Mais precisava realizar o processo. Essa marca vai sendo cada vez menos forte quando você... Vai, de acordo com as sessões, vai melhorando. Entendi. Vai saindo essas petequias, vai tirando do profundo pra superfície. Que a gente tá falando também em termos energéticos. Como consequência, relaxa a musculatura, o paciente diminui a dor e fica mais contente e feliz, né? Entendi. Opa, desculpa. Imagina, o que é isso? Tem algum outro benefício além da cura, assim, de aliviar a tensão ali, a dor que você tá sentindo, doutor? Então, você consegue ter uma oxigenação celular melhor, né? Consegue eliminar algumas toxinas até. Porque é muito comum na China a gente utilizar a ventosa. E conforme vai subindo as petequias, tem muitos profissionais que realizam a sangria, que é com uma lanceta e vai perfurando a região pra tirar essa estagnação energética. Porque a dor na medicina chinesa decorre de uma estagnação energética. A gente, removendo essa estagnação energética, a dor melhora, tá? Tá. Essa é a ventosa deslizante. Nossa, parece que ela até tem uma sucção também mais forte, não? É, a sucção vai de acordo com o controle lá do fogo, né? Da labareda. Mas, eu particularmente acho essa técnica mais gostosa de receber. Não sei o Jeff, o que ele acha aí? E aí, Jeff? O Jeff tá aqui, não sei nem se ele tá acordado, mas vamos falar com ele aqui. Jeff, e aí, qual é a que você prefere? Essa daí com óleo ou a seco? Fala pra gente. Essa mais eficiente. Ah, é? Eu sinto. Rapaz, ó, o Jeff tá vivo aqui, hein, gente? Achei que ele já tinha pegado no sono. É, mas é bom, né? Porque, às vezes, a gente fica se entupindo de remédio, né, doutor? Não sei o que o senhor acha a respeito disso. Até acostuma o nosso organismo a receber tanto medicamento, sendo que, às vezes, não precisa colocar nada pra dentro, além de um cuidado mais específico, né, doutor? E lembrando que o medicamento tem efeitos colaterais, né? As técnicas orientais da medicina chinesa não tem efeitos colaterais quando bem aplicada, tá? É super seguro, super eficiente. Pra você ter uma ideia, a acupuntura é realizada há mais de 5 mil anos, tratando a maior população do mundo há mais de 5 mil anos, que é a China. Então, você imagina a eficiência disso. Perdurou por todos esses anos e tratando do pessoal de forma muito eficiente. Perfeito, ó, tô vendo que a gente tem outros materiais aqui. Esse aqui, por exemplo, ó, serve pra que exatamente? Esse daqui chama-se mocha. É um bastão que tem uma erva à base de artemísia e ele tem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas. Aquele paciente, por exemplo, que é bem prostrado, aquele paciente que chega cansado, você sente que falta energia pra ele, né? A mocha é muito efetiva. Vamos demonstrar ela. Então é pra quem tá com a energia mais baixa isso aí. É, energia mais baixa e uma dor por deficiência. Lembra que eu falei aquela dor por excesso? Quando você encosta no paciente, você sente ele tenso, duro, rígido. Essa daqui não. Essa daqui é pra aquele paciente que você encosta nele, ele tá mole, falta energia. Quando você encosta e afunda o dedo. Quando você encosta e tá mais gelada a região. É uma dor por deficiência. Então, aí a mocha ajuda demais a tonificar e melhorar essa dor. Como o Jeff tá com uma dor na lombar, eu vou trabalhar um ponto de rim nele aqui. Tá. Porque o rim é muito associado com a coluna lombar. Ah, você não chega a encostar, é só... É, você não encosta, né? Você simplesmente faz o calor e tonifica. Ah, entendi. Lembrando que na medicina chinesa é pra tonificar sentido horário, ó. Tá vendo? Gente, curioso, né, gente? Como é que esse contato, só com o calor, né, do material que você tá usando, é capaz de... E é muito agradável. Pode perguntar pro Jeff a sensação. A sensação costuma ser muito boa, viu? De receber a mocha. Ô, doutor, agora pra descobrir tudo isso, é muito tempo de estudo, não é não? É, é um tempinho, né? Tem a pós-graduação em acupuntura. Eu tive a oportunidade de estar duas vezes na China pra aprender no cerne, né, na raiz. Aham. E exige bastante, né? Só a acupuntura tem mais de 2 mil pontos, então você imagina. Nossa, sim. Então aqui a gente vai aquecendo toda essa região. E é interessante que em países frios, utiliza-se bastante a mocha, né, pra aquecer mesmo o organismo, pra tonificar mesmo o organismo. E esse, então, serve pra qual tipo de dor? Só pra ficar claro. A dor porque a gente, quando o paciente vem, a gente faz uma avaliação. A dor por deficiência. Se é aquela dor, aquele paciente que tem muito frio, aquele paciente muito prostrado, aquela dor que é parado dói mais, né? Se o paciente chega pra você e relata, ó, eu sinto dor quando eu tô parado. Dor por deficiência. Então vamos tonificar essa pessoa. Perfeito. Isso é uma técnica de tonificação. Entendi. Assim como na medicina chinesa, tem a técnica de sedação também. A gente consegue sedar por pontos de acupuntura ou por sangria, com aquela lanceta que eu te falei. Perfeito. Vamos ver os próximos, então? Vamos. Ó, tá chegando na marreta, viu? Você fica ligado aí. Tô brincando. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos fazer primeiro o martelo, então? O martelo? Eu quero chamar meu amigo Renato aqui. Tô brincando. Tô brincando. Vem. Ô, Renato. Ó, meu Deus, eu falei brincando, gente. Renato, meu amigo. Vai levar uma martelada ao vivo. Tudo bem? Não, calma que você não vai levar uma martelada nenhuma, mas fica aqui de olho pra você aprender como é que funciona. Se uma hora você precisa... Você já gosta, né, Bruno? Vai lá, doutor. Como é que funciona? Tá. Essa técnica a gente visa corrigir os ajustes articulares que podem estar gerando dor. Então, quando eu tenho materiais e cunhas específicas aqui, né? Essa daqui, por exemplo, trabalha bastante a região do sacro, que é esse ossinho no final da coluna e trabalha bastante quadril. Ó, você vê pelo tamanho, que é maior, né? E pra cada região do corpo tem uma cunha específica, tá? Então, esse método chama-se Niu Seitai. Ele veio pro Brasil na década de 90 com o professor Hideshi Goto. Ele foi buscar essa técnica lá no Japão mesmo, tá? Então, aí o diagnóstico dessa técnica é palpatório. Aqui dói, Jeff? Incomoda, né? Vai lá, Jeff. Qualquer coisa, você dá um berro aí, então, hein, bicho? Que incomoda. Então, a gente... A tela aqui, ó. Eu ouvi um estalo, hein, gente? Volta pro lugar, hein? Você tem duas formações aqui, especialista em meditina chinesa e pedreiro, né, Jeff? Melhorou, Jeff, aqui? Melhorou? Melhorou. Então, o alívio é bem imediato, tá? É imediato? É imediato. Aqui incomoda? Vai ser bom pra você, amigo, eu tô dizendo. Ó, ele falou aqui, ó, que o cilar do direito tá incomodando. Significa que o osso dele, o sacro dele, milimetricamente tá um pouquinho pra cá. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater nessa região aqui, ó. Então, eu venho aqui. Que aí traz um pouco de volta. É o contrário pra subir essa região que ele tá se queixando. Essa região tá mais baixa. Aham. Tá? Então. Gente, não façam isso em casa, viu, meu povo? Vai achar que ia pegar o martelo e sair martelando as costas, que não é. Procura um especialista que é pra cuidar com excelência, né? Melhorou, Jeff? Melhorou? Na hora, né? Rapaz. Aqui incomoda? E aqui? Os dois lados. Aí, o que que a gente faz? Bate assim. E essas dores são causadas por que, exatamente? Então, o caso do Jeff, como ele treinou muito, ele abusou muito da lombar dele, né? Do corpo dele. Ele tem alguns desajustes articulares que a gente é capaz de perceber por esse método de avaliação dessa técnica, o Nilce Itai. Então, a gente percebe que tem um desajuste articular através da palpação. Palpei aqui, poxa, tem um desajuste articular. Tem que bater no ponto correto pra corrigir esse desajuste articular, né? Então, aqui melhorou, Jeff? Aqui dói, Jeff? Aqui dói. Aqui, quando ele tem dor assim... Mas a dor, ela sai na hora mesmo? Você vai descobrir daqui a pouco, né? A gente vai te botar nessa maca aqui. Ah, tá. Você que vai dizer, se sai na hora, se não sai. Você falou que tava esses queixão de dor também, né, Bruno? Rapaz, eu nunca vi nada nem parecido. Eu sou nem o meu deitado aqui. Ai! Vai ser o próximo? Não sei, não. Não, vai, Renato. Você tá com dor na lombar. Você falou que você treinou a semana toda. E aí, Jeff? Melhorou? Melhorou. Vou fazer só desse lado aqui. Esse aqui dói também, né? É, vamos fazer aqui também pra... Tem alguma coisa que não tá doendo em você, Jeff? Tô brincando. Viu? Ô, Bruno, o pessoal fica com muito medo dessa técnica. Acha, nossa, muito perigoso martelar. Mas não é, né? Se você quiser dar um zoom aqui pra dar uma olhada... Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Tem uma espuma de EVA. Então, ele amortece bem o impacto, tá? E aqui também tem um courino. Tanto aqui, quanto no martelo. Então, ele é bem amortizado, tá? Não machuca, não. Não precisa se preocupar, Renato. Calma. Respira. Respira. Olha essa... Dá uma frisãozinha de vendo, dá não? Dá um nervosismo. É. Parece que vai doer, né? É. E aí, Jeff? Zero do de zero. Zero do, amigo? Melhorou? Melhorou. Melhorou. A gente tem que ter dois profissionais, então, gente. O personal e o médico desses. Que aí você treina, já faz ali o que tiver que fazer pra não sentir dor. E aí, vamos você agora? O que você acha? Tá com alguma dor? Só um pouquinho na lombar. Na lombar? É. Tem como dar umas marteladas nele, doutor? Tem, opa. Ai, meu Deus. Jeff, muito obrigado aí pela sua disposição. Espero que você esteja melhor agora, viu? Vai lá, Renato. Resolvado. Tá com dor na lombar, então? É, peraí. Como é que faz aqui o microfone? Não, você não vai martelar o microfone, não. Pode deitar. Rafa, vamos ver. Mostra onde é que você tá sentindo dor aí. É aqui, ó. Ah, tá. Tô ok. Tô ok. Pode apoiar. Senta a marreta, doutor. Tô brincando. Quer vir mais pra baixo? Eu tô com medo. Fica tranquilo. Fabi. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Olha o tamanho do martelo. Eu tô tenso, hein? Relaxa os braços um pouquinho. Ai, meu pai. Confira, pode relaxar. Relaxa, respira. Precisa ter medo, precisa ter medo. Eu tô tenso. Aqui incomoda? Um pouquinho pra cima. Aqui assim. Aí, isso. Mas eu vou chegar aqui antes, porque pra eu melhorar aqui, eu preciso trabalhar aqui, tá bom? Ok. Incomoda? Um pouquinho. Um pouquinho. E aqui? É, pra caramba. Ah, pra caramba. E aqui? Ah, eu também. Ah, eu também. Ah, eu também. Peraí que eu acho que eu aprendi. Ó, Lélia. Não, ó. Ah, para. Tá bem que eu olhei. Olha o livramento, ó. Oh, meu Deus. Não, o doutor. Tô brincando, amigo. Calma, relaxa. Respira, respira. Já vai. Treinar bastante, viu, pra fazer. Merda, então. Já vai? Vamos. Relaxa, relaxa. Pode confiar. Pode confiar. Ai, meu Deus. Então, os dois lados dóem, né? Um SAMU ali, qualquer coisa, rapidinho, chega. Você falou que aqui incomoda e aqui também, né? É, é. Ok. Eu tô tremendo. Calma, calma. Relaxa, relaxa. Relaxa o pescoço. Já vai? Calma, relaxa o pescoço. Vamos lá, vamos lá. Relaxa, é. Ai! Ai! Tá doendo? Um pouquinho. Ai! Ai! O pessoal vai ficar com medo da técnica. Tá doendo? Vamos passar uma massa corrida aí, então, meu amigo? O cimentinho? Melhorou ou não? Mas aperta aí, vê se melhorou alguma coisa. Respira, relaxa. Como é que tá aqui a sensibilidade? Saiu. Saiu? Saiu. Aí, ó. Calma aí, agora a gente vai chegando pra cá. Pera aí. Aqui incomoda? Aham. E aqui? Também. Também, os dois? É. Ai! 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 Calma, calma. Relaxa, respira. E agora? Foi. Foi? Meu Deus, é mágico o trem? Melhorou? É mágico. Calma. Calma que ainda tem essa daqui, hein? Meu Deus. Essa última você deixa que eu faço. Tá bom, Bruno. Aqui, né? É. Tá. Essa perna, vamos jogar perto do seu cotovelo, lá pra cima. Quem é, Sapinho? Isso. Isso, segura aí. Vou te ajudar aqui, amigo. Tá parecendo uma gatilha dobrada. Calma, Bruno. Calma. Calma, é o cara. É o médico. Eu achei que era outra pessoa. Relaxa, respira. Ele precisa de acupuntura, ele tá ansioso. É, então. Tá ansioso. Pera aí, ele tá saindo aqui o meu microfone. Vai. Depois coloca aqui. Vai. Posso subir um pouquinho a sua perna aqui? Aí, segura aqui, tá? Isso. Ai! 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 Tá melhor? Pode voltar, pode voltar. Oi. E aí, tá melhor relatinho? Ai, ai. Calma, calma. Fica aí, fica aí. Deixa eu ver se melhorou. Deixa eu ver se melhorou. Solta, solta. Foi. E agora? Foi, foi. Melhorou, né? Meu Deus, é mágico isso. E aqui, tá com dor aqui? Não, Bruno. Não testa a marreta aí. Não, Bruno, para. Tô brincando. Ó, e esses outros aqui? Já fica aí, Renato. Vamos testar em você todos os outros materiais que a gente tem aqui. Aqui a gente poderia utilizar agora a acupuntura, né? Vamos demonstrar a acupuntura. Tá. Você tem medo de acupuntura, meu amigo? Tem medo de agulhas. É, vai furar a agulha. Tem não, né? Tem não. Tranquilo, né? Você nunca fez acupuntura? Não, nunca fiz. Eu vou enfiar a agulha antes. Então, você... Você é um pouquinho ansioso? Muito. Né? Então, vamos trabalhar um pouquinho a ansiedade aí. Vamos virar de barriga pra cima agora? Barriga pra cima. Vai ajudar, vai ajudar. Mas respira, meu amigo. Esse tênis pode tirar ou não? Pode. É? Então tá bom. Só sai de bicho, gente. Não, não tem cheiro de peixe, gente. Não, não tem cheiro de peixe, Marley. Misericórdia, tô brincando. Vai lá, quero ver. Olha, eu vou falar, Renato. Você tava ali passeando na frente das câmeras, gente. Me deram a ideia e eu chamei, hein? Aí gostaram da ideia. Tá todo mundo se divertindo ali atrás agora. É, todo mundo rindo, né? O Bruno, se quer uma curiosidade, antigamente não tinha aço inoxidável. Então as agulhas eram feitas com o espinho do peixe. Acupuntura lá, milenar, né? Depois com a evolução, agora é aço inoxidável. Perfeito. Vamos trabalhar uns pontinhos de ansiedade. Calma, calma. Pode ser na testa. Ai, lá vai o botox. Não, mas calma que não mexe com o botox. Você tá dormindo bem? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Você vai enfiar a agulha aonde? No pé? Pode? No pé? Pode ou não? Ai, Jesus. Não, você quer só na mão, só na mão. Na mão também? Pode. Aonde quiser. Ô, meu Deus. Depois o Bruno fala que me ama, né? Mas é que, amigos, amigos, negócios à parte. Aqui é trabalho, gente. Tem que mostrar como é que funciona todo o procedimento. Você tá rindo, né, Anny? Ô, Bruno, antigamente o chinês colocava a agulha assim só, tá? Vou mostrar aqui. Meu Deus, eu dei uma agulha assim. Colocava, pegava a agulha aí, pum, colocava assim, né? Aí o japonês desenvolveu isso daqui, que chama mandril. Então, você põe a agulha aqui dentro, ó, fica só a pontinha pra fora, tá? Então, é menos, dói menos. Você tem sorte, Renato, que o nosso tempo tá apertado, não vai dar tempo de botar a agulha no corpo todo, mas na testa... Doeu? Não. Sentiu alguma coisa? Não. Viu? Aí, tá vendo? Já, a agulha tá aí, já. Tá pendurada, inclusive, não se mexe muito. Aí, ó, a agulha na testa. Nem de gra... Como é? Nem injeção na testa. Você tá... Tem que dar glória aqui, viu, meu filho? Que tá de graça. Mas é uma tensãozinha, né? É uma tensão. Não mentir. Já foi, já. É mais aflição, né? Do que dor, né? E aí, essa técnica ajuda bastante. São pontos que acalmam a mente. Receba. Isso aqui, doutor. É aqui que foi aí. É no nariz? Você quer botar uma agulha? Não. É porque é de ansiedade. Vou colocar uma no seu pé, tá? De ansiedade. Tá. Meu Deus! Calma, não dói, tá? Respira. Você tá com aflição? Calma, calma. Nem coloquei. Calma. Ó, tô encostando aqui. Ai! Não, doeu. Rapaz... Doeu? Doeu. É, uma picadinha, uma picadinha. Doeu mesmo? Doeu mesmo. Um pouquinho, né? Doeu mesmo. Aqui não, mas ali... Ali deu uma... Ô, doutor, então, todo esse procedimento aí de acupuntura, ajuda na redução aí da ansiedade, certo? É que assim, a acupuntura não trata somente dores, né? Trata questões emocionais. A gente sabe que o emocional abalado afeta fisicamente o nosso corpo. A medicina chinesa diz que o fígado, quando tá em excesso, quando tá emocionalmente abalado, a pessoa fica com muita raiva, a raiva afeta o fígado, o medo afeta os rins, ou a preocupação afeta baço pâncreas, né? E estômago também. Então, a medicina chinesa, ela corrige os ajustes energéticos de cada órgão e víscera pra equilibrar a pessoa. Perfeito, doutor. Ó, queremos te agradecer pela tua presença. Eu que agradeço. Por ter ensinado aí, tratado do nosso amigo Renato. Agora, diminuiu a ansiedade dele. Vai passar daqui até o programa tranquilinho. Passe os seus contatos pras pessoas que querem conhecer um pouquinho mais da medicina chinesa. Pode olhar aqui nessa câmera e dizer como é que as pessoas te encontram nas redes, no seu telefone. Ó, o meu Instagram é arroba drnacao, drnacao, N-A-K-A-O. Meu contato é 99483-3252, é 011. Perfeito, ó. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a medicina chinesa, procura o doutor aqui nas redes. Agora, a gente vai pra um rápido intervalo. O Renatão vai se recuperar. Dormiu, meu filho? Pode dormir? Não, acalmou. Ah, não vai? Então, você acorda, meu filho, que você vai trabalhar. Ah, levanta daí que tem um doutor que tá atirando ali pra você bater o papo. Tira a água. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Posso tirar eu? Pode, tira. Pronto. Ah, foi de boa. Ih, Renato, você vai ter que trabalhar, meu filho. Ai, ai, ai. Acorda. Ai, meu pai. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Ajuda seu microfone, vem cá. Meu sapato. Ó, vem aqui, deixa eu te ajudar. Meu sapato. Ó, pera aí. Deixa eu te ajudar aí seu microfone. É, minha gente, é isso aqui, ó. Vívia, cadê o microfone, rapaz? Cadê? Tá aqui. Ah, já conseguiu colocar? Ó, e aí, o que você achou? Conta pra gente. Mais calmo. Tá mais calmo? Mais tranquilo. Então agora faz assim, ó. Hum, relaxa, remédio. Doeu alguma coisa? Só no pé. Só no pé, a agulhadinha? É. E as marretadas? Marretadas. Ah, não sei se é porque eu fiquei muito aflito, né? Estou nervoso, né? Nunca fez. Nunca fez. A gente fica meio aflito assim e sente uma pancadinha. Mas eu já tinha tomado alguma arretada na vida. Mas viu, Bruno? Uma coisa importante de falar é pras pessoas procurarem as práticas integrativas. Em vez de se medicarem por conta, só remédio, 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 utilize as práticas integrativas pra cuidar da sua saúde. Doutor, qual é o benefício, por exemplo, de a gente deixar de tomar o remédio? Claro que, por conta própria, né? Acho que só de tudo que você mostrou pra gente aqui, só o fato de a gente não ingerir já é um benefício. Mas comparando, assim, entre um medicamento que você precisa ingerir e esse tipo de tratamento, o que é que a gente tem de benefício? Com o tempo de realização dos tratamentos, vai promovendo a autocura do organismo. O medicamento, às vezes, só melhora o sintoma e mascara uma doença. Então esse é o principal benefício. E sem contar que não tem efeitos colaterais. Entendi. Bom, perfeito. Olha, agora eu acho que já tá pronta a lição para você trabalhar um pouquinho. Agora você já tá mais relaxado e menos... Tô mais bem, mais tranquilo. Tô mais tranquilo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, tá? Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, hein? E por me deixar mais... Menos tenso, menos ansioso. É isso, meu amigo.